Ó, escolhido é o craque do jogo, hein? Jogou bem, jogou bem, né? Distribuiu bem a bola, conduziu essa molecada. Acho que não é fácil, né? Conduzir esse time juntamente aí, né? Você que é o mais veterano, um dos mais veteranos junto com o Fernando, Motinha e o lógico, né? O treinador Thiago. Então, pra te presentear aí, Potem High Gold, pra você conhecer esse produto. Cápsulas da Potem High Gold, a vitamina do atleta. Tenho certeza que vai te dar um up, um gás aí pra essa reta final agora, a semifinal da competição, uma caneta da Rainutri e também um abridor pra você abrir uns danoninho, uns refrigerantes, dá sabor aqui. Meu irmão, fala um pouquinho do jogo classificado, 3x2 na rapa, né? No aperto, né? Como a equipe de Jairz gosta ultimamente, né? Parabéns aí pela partida. Primeiramente, quero dar boa noite a todos, boa noite a vocês pela organização desse campeonato. Sem vocês aqui na região não vai. O esporte nosso aqui tá meio largado. Graças a Deus tem você que tá sempre correndo atrás. Mas a questão do jogo, Valdinei, é aquela coisa, né? Nós começamos devagar, vai indo lento, mas vai deixando nascer. Vai deixando nascer. Aí quando vem, nós tá ali na cabeça brigando. Só que o nosso time ainda tem muito a melhorar. Os moleques novos têm ainda que aprender muito com a gente aí, que ainda é um pouco mais experiente. Mas acredito que, conforme agora vai dar as consequências da semifinal, conseguimos, esperamos que conseguimos chegar na final e levar um título, né? Pois é, a Pafuja tá beliscando, né? Faz tempo ainda na nossa competição. Desde o ano passado, o nosso Prata da Casa. Não chegou ainda no título, mas quem sabe, tem chance agora, vai enfrentar a equipe do Tô a Tô. Pedreira, né? Ficou em segundo lugar no grupo. Macedônia, mesmo com a derrota, ficou com a primeira colocação por conta do saldo. Vai enfrentar a equipe de Votoporanga. Não tem time bobo, não tem como pra onde fugir, né? Agora na semifinal é os quatro melhores que ficaram. Então, cada jogo vai ser uma guerra. E cada jogo, nós temos que matar um leão, pra nós conquistar o nosso objetivo. Porque ser vice não dá mais não, viu? Não aguento mais ser vice não, quero levantar caneco. E por falar em vice, Campeonato Brasileiro, teu pai tá acompanhando a gente, é palmeirense, né? Tá na torcida e o Vasco venceu o Botafogo 1x0. O Palmeiras respira, hein, rapaz? Então, o pai sempre tá acompanhando, né? O pai não perde um jogo. Mas é igual eu tava falando pros meus amigos. Deixou ressuscitar o morto. O Palmeiras tava longe, agora tá ali em cima brigando. E hoje com a vitória do Vasco, deu mais a esperança pra nós, né? Chegar ali pra levantar o caneco. Então é isso aí, manda um abraço pra todos os torcedores, inclusive sua família que tava presente aí na nossa live. Mandar um beijo pros meus pais, um abraço pros meus amigos que estão assistindo. E vamos pra próxima aí. É isso aí. Fica aqui comigo pra gente poder encerrá-lo, Luiz Paulo. Um grande abraço a todos, galera. Muito obrigado pela audiência.